Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui esperando a minha mãe que ela foi pegar o exame que meu pai vai fazer, o encaminhamento do exame que meu pai vai fazer. Aí eu falei, eu vou começar mais um vídeo, hoje é segunda-feira, dia 24 ou 25 de janeiro e eu preciso ir no Poupa Tempo e eu vou também no centro da cidade para ver a geladeira, para ver os preços da geladeira e eu vou levar vocês comigo, gente. E eu quero comprar uma bolsa, porque a minha bolsa está muito pequena, estou carregando um monte de coisa aqui, ela está muito pequena, mas eu quero uma nesse estilo um pouquinho maior, essas bolsinhas de pendurar assim, que dá para você usar pendurada, não de carregar assim, sabe? Então vem acompanhar a minha rotina de dona de casa, vem comigo aqui nesse vídeo, vamos ver o desenrolar dessa história e dessa novela da geladeira, ver o que a gente vai resolver. Hoje o Felipe já levou o capacitor para comprar, espero que ele lembre de comprar, né? Porque eu preciso resolver esse negócio da geladeira, ver se vai comprar, se não vai comprar, porque eu já estou a sexta, sábado e domingo, segunda, hoje é meu quarto dia sem geladeira, então vem acompanhar a minha rotina de dona de casa, vem comigo nesse vídeo, vem, vamos lá comigo, nós vamos ver a geladeira no shopping, comprar minha bolsa, e em casa já deixei, já arrumei minha cama, o Arthur arrumou o quarto dele para mim, e depois eu quero voltar e dar uma ordem na minha casa ainda, passar um aspirador, dar uma limpada no banheiro, dar uma organizada na casa pós-final de semana, né? Vem me acompanhar, vem! Mas é pequena aqui para mim, olha, ela tem que ser a frisa maior. Ah, tá aí muito fácil, amor. Hum, quantos? 460 é essa. Ó, a parte debaixo dela também, mas é uma geladeira, viu? Essa é o shopping, né? Ah, mas sabe o que eu queria também? Eu queria aquele negócio de virar o gelinho aqui, ó. Ah, sim. Porque a minha tem esse, é... Sim. Nossa, tem que encher ali. Tem que encher? E é de silicone, eu só tenho que tirar as minhas daí. Sim. Quantos litros? Essa, claro, tem uns 31 litros. É pequena. É, ela é um pouco menor. Qual o precinho dela? Qual o precinho dela? Eu mostrei a primeira, né? A carinha, né? Oi? Cara. Essa daqui realmente eu não me encontrei na oferta, mas aquela panacona, que ela é maior que essa e está mais barata. Qual o Panasonic? Aquela primeira que você mostrou, e tem que ser levado a menos. Essa parcela também. E esse é o máximo que você faz? Não, a gente me dá fé com o gerente, porque tem que ser feito, né? O importante é você gostar do produto, né? Eu creio que a gente me dá fé com ele, olha só. Eu vou ser bem sincera, eu tenho meio receio da Panasonic. Eu não conheço, eu não sei. Ah, tá. Mas a gente vai ter certeza hoje, tá aí. Panasonic em geladeira e lavadora, é assim que tem. É igual aquela, né? Mas é boa. Ótimo. E eu quero levar, você estava falando, eu quero a geladeira pra sempre, entendeu? Aham, antigamente era assim, hoje não mais, viu? Ah, mas eu quero uma que tenha uma longevidade, assim. Com certeza. Por exemplo, antes eu falava que eu tinha uma bracente pra durar uma vida, né? Hoje, as marcas investem pesado no produto. Panasonic é uma marca topíssima, mas eu tenho um bracente também, vou te mostrar. Ah, essa aqui é a Electrolux, né? Parnel digital, né? 470... Ah, essa aqui é igual a minha, ali, traje. 474 litros, é, da Electrolux. Não, mas aí ela falou que eu precisaria de uma parcelinha melhor. Não, fica tranquilo, mas a gente negocia com o gerente. Qual seria a forma de pagamento? Então, no carnê, no cartão? No carnê. Tá, abracei. O peito, na verdade, ó, essa daqui tá no mesmo preço da branca, então precisa levar em pontos. Né? Se você gostar, hoje é abracei. Ah, abracei. E essa aqui, ó, já tem tudo aquilo. Quanto a litragem? Essa é 462 litros. Ela já tem, né, a opção do gelinho, de você virar aqui, olha. Ela tem os atrativos a mais, o porta lá, pra que você consegue aumentar, diminuir a oportunidade. Isso aqui, no caso, eu não usaria. É, essa daqui você pode tirar e colocar aqui embaixo, ó. É essa. Você tira ela e encaixa aqui, ó. Olha as gavetas. Ela tem bastante distribuição, ela tem essa opção aqui que você consegue controlar a temperatura, por exemplo, dos frios, né, que isso faz com que durem muito mais as proteínas, que durem mais o alimento. Tem bastante do site Samba pra tempera. E ela tem a ajustada, eu nunca tava vendo. Sim, exatamente. Essa você consegue ajustar, né, tem ali o gavetão das frutas, o orfifruti. E essa, legal, por quê? Pensa comigo, ó. É maravilhosa também, mas ela vira muito sofre. É, mas essa aqui pra, de freezer, essa tá melhor. É, porque aqui ela perdeu muito espaço aqui, ó. Esse negócio. É que essa daí tira. É, mas... É que daí a gente usa o gelo. É. É, porque ela precisa, assim, as prateleiras aqui nessa, né? Sim, é. Porque tem bastante de posição, né? Essa é com ponto pra apurar. Com certeza. Filco? Ah, pequeno. Pequeno, 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 pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Vamos ver. Olha essa. Ah, mas é igual a outra. Ah, porque é grande até. Você acha, tá? Não, né? Ah, não. Pode ver que não. Ah, mas é plástico, ó. Essa não, vai ser ao contrário. É uma... Era titânio, né? É uma tintura interna. Aham. Ai, ai. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Chegamos. Fui no Poupa Tempo, tudo. Comprei uma bolsa. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia comprar uma bolsa? Eu queria essas, assim, de pendurar, ó. Olha a alcinha. Comprei essa daqui, ó. Tem três repartições, ó. São repartições fundas. Acho que eu coloquei a máscara aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Olha que beleza. Tem essa aqui, essa aqui, essa daqui, que eu já coloquei umas coisas, ó. E tem esse bolsinho aqui também, ó. Mais rasinho, ó. Com chave. Gostei dela, viu? E eu gosto de bolsa de pendurar pra ficar com as mãos livres, sabe? Olha que bonitinha. Achei tão bonitinha? E ela é um pouquinho maior do que a minha. Quer ver? Ó. A minha, essa daqui, ela tinha uma repartição só. Guerreirinha essa daqui, viu, gente? Ela era bem pequenininha, ó. Também de pendurar, porque eu gosto de bolsinha assim. Agora eu fiquei com uma bolsinha maior. Graças a Deus. Tava muito precisada. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Cheguei de tudo que eu fui fazer. Fui ver a geladeira. Eu gostei de duas. Mas mais de uma. Gostei mais da Brastemp. Mas a Panasonic compensa por isso aqui. Tá na promoção. Ah, e agora vamos ver o que que vai ser, né, gente? Vamos ver. Tô esperando, o Felipe já comprou a peça lá, o capacitor. Tô esperando o meu pai vir aqui pra colocar a peça no lugar do capacitor pra ver se a geladeira volta a funcionar. Em nome de Jesus, vai voltar. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Tô com fé que vai voltar. E aqui, gente, eu tô... Fui fazer serviço? Fui limpar a casa? Fui que eu ia aspirar a casa e dar um tapinha no banheiro? Fui? Não, não fui, não. Fiz almoço, limpei a cozinha e sabe o que eu vim fazer? Crochê. A minha bolsa. Tá quase pronta. Falta só agora fazer os acabamentos da lateral e a alça. Ai! Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Eu tô com a luz apagada aqui da sala, mas acho que dá pra vocês verem, né? Dá pra ter uma noção. Aqui é a primeira parte que eu fiz, o fundo. E aqui é a frente, ó. Agora eu vou dar um nozinho nela, cortar a linha pra fazer a alça. Ai, gente. Vai ficar bem bonita, bonita, bonita. Acabei de fazer. Oi, gente. Bom dia. Ter show por aqui. E acho que temos uma boa notícia, gente. Ontem, o meu pai e o Felipe fizeram a instalação da peça do, como que chama? Capacitor. Aí não era o capacitor. Que não mudou nada na geladeira. Aí a gente já tava decidido a comprar outra geladeira. Aí deu um estalo no Felipe e ele veio ver aqui a geladeira, né? Que eu acho que ele veio olhar. Aí ele acho que descobriu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tá ali, ó. Aqui tá gelando. Formou até... Até congelou, ó. O freezer tá funcionando. Congelou. Tá bem gelado. Tá congelando as coisas aqui. Tá quase congelado. Faz uma hora que eu coloquei. Tá quase congelado. E agora daí a geladeira. Olha só. Deu um clique nele. Que aqui ficava toda uma parte aqui, assim, ó. Uma peça, né? E aí ele veio mexer. Ele tirou tudo e veio mexer. Aí ele descobriu que... Essa aqui é uma portinholinha, ó. Tá vendo? Quando você regula lá a temperatura, ele abre pra ficar muito gelado. Ou ele fecha pra diminuir o gelo. Aí ele vai fazendo esse abre e fecha pra regular a temperatura. Que é onde ele espalha o ar gelado, né? Do freezer. E aí isso aqui não tava... Isso aqui não tá funcionando. Não tá abrindo e fechando. Ele fica só fechado. Aí não passa refrigeração aqui pra parte do refrigerador. Ele desmontou tudo, ó. Tá tudo aqui. Pra não ter perigo de quebrar nada. Porque até então a gente não sabia. Aí ele desmontou tudo isso daí. E ele acha que é isso aqui, ó. O relê. Porque ele falou que o relê funciona como um interruptor. Ele liga e desliga. Ele abre e fecha, entendeu? E ele acha que é o relê. Aí ele pediu pro meu pai. Se meu pai pode vir testar com o meter. Que testa essas coisas. Pra... Ver se é isso mesmo. Aí depois eu vou aproveitar, ó. Eu vou limpar tudo isso daqui, ó. Porque aí... Porque ele colocou a mão aqui assim. E aqui tava saindo o ar gelado, ó. Aqui. Não, aqui, ó. Aqui saiu o ar gelado. Só que aqui não. Onde saía aquela peça, não. Aí ele desmontou. Ele falou, ó. Qualquer coisa, nós já vamos comprar outra geladeira mesmo? Vamos ver. Aí ele desmontou. E aí a geladeira começou a refrigerar. Só que daí o que que acontece? Precisa trocar aquele relê. Ele acha que é ou relê ou isso aqui, ó. Essa placa aqui. Tá? Ele falou, precisamos trocar. Pra ela fazer essa regulagem de temperatura. Porque ela congelou. Como aquilo ali não tá... Ele a gente tirou. Tá funcionando sem regulagem de temperatura. Ela congelou a água, por exemplo. Entendeu? Aí a Gil Felipe vai fazer isso. Aí meu pai vai vir testar. Aí eu vou comprar. Isso daí. E vai ser isso, gente. Nossa. Assim. Voltou a gelar a geladeira, sabe? Eu tô super feliz. Pelo menos. Porque eu não queria ter que desfazer dessa geladeira. Mesmo que a gente comprasse outra, sabe? Eu queria deixar ela lá fora. Porque ela é muito boa, gente. Você coloca refrigerante no freezer. 30 minutos. Você coloca refrigerante quente. Nem 30 minutos. 10 minutos ele já tá assim resfriado. E uns 20 minutos ele já tá geladão, sabe? É muito boa essa geladeira. A mesma parte de gelar dela é assim... Ela é muito boa. Dá muito dó. E a gente tinha planos de ficar com ela lá fora, né? Ai, gente. Nem acredito. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. Iluminou a cabeça do Felipe, do meu pai. Deus é maravilhoso. Agora eu vou limpar tudo isso daqui. Eu vou fazer meu devocional primeiro. E vou limpar a geladeira. Vou deixar ela bem limpinha. Porque a bichinha vai tini de funcionar. E não que a gente não vá comprar outra. Vocês entenderam? A gente vai protelar essa compra. Porque nós temos umas dívidas ainda pra pagar. Coisinhas que a gente vai comprando, vai adquirindo, né? Que a gente precisa terminar de pagar pra não se apertar. Entendeu? Aí a gente pode comprar a geladeira mais tranquilo. Pesquisar mais uma marca. Ver mais. Não ir comprar desesperado assim. Entendeu? Ou que der pra comprar. Não. Eu não quero isso. Eu quero comprar uma geladeira que eu vá ficar por muitos e muitos anos. E que me atenda, sabe? O espaço de freezer que eu preciso. O espaço de refrigerador. É isso que eu quero. E eu gosto tanto dessa geladeira. Nossa, eu gosto demais dessa geladeira. Gente, esqueci de mostrar a bolsa pra vocês. Deixa eu abrir essa cortina aqui. Pera aí. Olha a bolsa, gente. Achei que ficou tão bonita. Uma boa bolsa de praia, não é? Piscina, ó. Que linda que ficou. Ficou uma altura legal. Ficou um tamanho bom também. Cabe toalha. Protetor solar. Alto de sol. Uma troca de roupa, ó. Ficou boa, né? Que linda. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha só. Primeira bolsa que eu fiz. Achei que ficou tão linda. Eu amei essa cor. Eu amei. Olha. Ficou um tamanho super bom, eu achei. No YouTube ela era menor. Porque a moça usou linha 6, né? Mas aí eu quis fazer ela maior. Pra caber uma toalha, caber uma canga. Uma troca de roupa, protetor. E aí eu fiz ela na linha 8. E eu amei essa cor. É um chama jeans da Euro Roma. Eu amei. Amei demais. Oi, gente. Oi, gente. Tô aqui. Vou dar uma organizada aqui na cozinha. Deixa tudo mais organizado. Porque ontem. Porque ontem só fiquei atrás desse negócio da geladeira. E agora eu mostrei pra vocês, né? E agora eu mostrei pra vocês, né? O que o Felipe descobriu. O que nós vamos fazer? Eu liguei pra um técnico. Aí eu liguei pra esse técnico e marquei com ele à tarde. Ele vai vir aqui em casa e dar uma olhada na geladeira. Tudo à tarde. Porque agora ela tá gelando bastante. Só que precisa ter esse negócio de recular, né? A temperatura da... O resfriamento, né? Aí eu tô esperando ele. À tarde ele vai vir aqui. Enquanto isso eu vou organizar essa cozinha. Que tá bem bagunçada. Que ontem eu não fiz tanta coisa aqui em casa. Saí, fiquei fazendo a bolsa de conchê. Então eu vou tá organizando aqui. Pra tá preparando o almoço. Olha quem chegou, gente. Que coisa mais linda do mundo. Chegou, ele foi tomar banho. Foi tosar. Ó, nenê. Ó lá, agora vai beber água. Ai, que lindo. Quem quer biscoito? Quer biscoito, Toy? Quer? Quer biscoito? Ó, ele quer biscoito. Olha! Senta, bonito. É... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. até hoje, e faz uns 2, 3 anos que ele consertou e se eu puder protelar a compra dessa geladeira pra eu terminar de pagar umas pontinhas que eu tenho que pagar que tá quase acabando na verdade aí eu posso comprar uma geladeira, geladeira assim pesquisar com mais calma e comprar uma geladeira que eu realmente queira, que seja realmente a geladeira que eu quero, uma marca que eu goste, que eu possa ver essa compra que é uma compra alta, é um valor alto que eu possa ter tranquilidade pra poder comprar, sabe é isso que eu quero fazer e agora ela tá gelando já fiz almoço, já guardei as coisas na geladeira já bebi água gelada, coisa boa, né e o freezer tá congelando também, então se eu puder estender essa compra pra mais pra frente mais pra tipo agosto, setembro pra mim vai ser melhor e assim eu posso ir pesquisando uma geladeira que eu realmente goste entendeu? e eu tô muito feliz gente, graças a Deus deu certo e agora vamos ver até quando a gente vai conseguir estender espero que por mais tempo pra gente poder ir tá pesquisando e comprando uma coisa realmente assim do nosso gosto e que atenda as nossas necessidades então esse foi o vídeo gente Deus abençoe grandemente a sua vida obrigada pela torcida de vocês, tá bom? eu recebi muita mensagem de carinho falando que tava torcendo por mim que ia dar certo que eu ia conseguir consertar a geladeira que ia dar tudo certo muito obrigada Deus abençoe a vida de vocês até o próximo vídeo tchau Tchau Tchau